É isso aí galera, estamos aqui na Casa Livre, Centro Nacional de Paraquedismo Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, eu sou o Boi, instrutor aqui da Casa Livre, estamos aqui com a Sandra, a Sandra é essa moça aqui que veio comemorar o aniversário dela aqui, junto com a Roberta, a Roberta sobrinha aí, dá um abraço lá as duas, faz uma imagem bacana, isso aí, feliz 2015, ótimo ano, mostra a mão assim, Jesus amado, que tremedeira é essa, vamos mostrar o treinamento aqui, vamos lá Sandra, vai na partida, 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 vai na part Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.